A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Naquele tempo, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe, quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar, eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele, não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram de novo, diz-nos afinal quem és para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe, como pois batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é que vem depois de mim. E eu não sou digno de desatar-lhe a correia do calçado. Este diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Caríssimo irmão, caríssima irmã, passaram as festas, ainda teremos no próximo domingo a celebração da epifania, no outro domingo o batismo do Senhor. No entanto, passaram as grandes festas natalinas e agora a vida volta ao seu ritmo. A liturgia da igreja também não nos deixa ficar parados nas cenas da infância de Jesus, ainda que importantíssimas, mas a liturgia e o ensinamento da igreja querem ajudar-nos a dar um salto. Trata-se de acolher a presença de Jesus. E trata-se de seguir o exemplo de João Batista, que descobriu a sua identidade em viver voltado para Jesus. Viver preparando o caminho de um outro. Viver abrindo estradas. E aqui, este texto que acabamos de ouvir sempre me provoca uma reação muito bonita interiormente. Quando me faço a pergunta, no rastro que eu deixo, dá para Deus passar? Ele pode passar por onde eu passei? Como a dizer, eu preparei a estrada para o Senhor? As pessoas com as quais eu converso, elas se sentem, se descobrem preparadas para o encontro com Deus? Ou se encontram apenas com a minha pessoa? O que é muito limitado. Ainda que cada um de nós tenha o seu valor, mas nós temos também, além do valor, temos missão. Missão de abrir estrada para que Deus chegue até o coração das outras pessoas. É palavra de vida eterna. Missão de abrir estrada para que Deus te abençoe. Missão de abrir estrada para que Deus te abençoe. Missão de abrir estrada para que Deus te abençoe. Missão de abrir estrada para que Deus te abençoe. Missão de abrir estrada para que Deus te abençoe. Missão de abrir estrada para que Deus te abençoe. Obrigado.